Gaguinho Estão espalhando por aí que o Gaguinho tá infeliz Além de gaguejar, troco o S pelo X Estão espalhando por aí que o Gaguinho tá infeliz Além de gaguejar, troco o S pelo X Gaguinho meu amigo, eu vou te ajudar Pra resolver o problema você vai ter que falar Gaguinho meu amigo, eu vou te ajudar Mas pra resolver o problema você vai ter que falar Gaguinho diz aí, tá namorando, tá solteiro Gaguinho diz aí, tá namorando, tá solteiro Gaguinho de Zai tá namorando, tá solteiro Vem aqui Gaguinho, arrocha, arrocha, arrocha com o Triugana Estão espalhando por aí que o Gaguinho está infeliz Além de gaguejar, troco o S pelo X Estão espalhando por aí que o Gaguinho está infeliz Além de gaguejar, troco o S pelo X Gaguinho meu amigo, eu vou te avisar Pra resolver o problema você vai ter que falar Gaguinho meu amigo, eu vou te ajudar Pra resolver o problema Triugana vai te ajudar Gaguinho de Zai tá namorando, tá solteiro 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 Gaguinho de Zai tá solteiro Gaguinho de Zai tá namorando, 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 tá solteiro Tchau, tchau.